E quando eu trabalhava fora, eu não acreditava que eu conseguiria me manter, né? Eu e minha família e meus filhos produzindo aqui, né? Tudo começou com o Sebrae. Desde lá, há três anos atrás, quando eu fiz o curso de helicultura orgânica. E aí, depois disso, eu fiz o curso do certificado. Hoje eu tenho meu certificado. Antes eu trabalhava de faxineira, meu marido era pedreiro. Aí hoje a gente trabalha só com verduras orgânicas. A gente faz monta cesta orgânica, né? Para os clientes. E depois da pandemia, tem aumentado bastante as vendas. Hoje também trabalho com dois empórios, faço entrega nesses empórios também. O projeto Agrofamília tem foco em quatro canais de comercialização específicos. A merenda escolar, através do PNAE. Os bares e restaurantes do município. As cestas com entrega de delivery. E as feiras do produtor rural. Nesse caso específico, a gente está trabalhando aqui o PNAE. E a comercialização através do delivery. É, tive muita orientação do Sebrae também, a ajuda do Sebrae. Inclusive, os meus clientes, a maioria são o Sebrae mesmo, que ajuda a conseguir clientes. Eu faço uma lista, né? Eu lanço essa lista na terça e na quinta-feira. Aí eu mando, faço a relação de produtos e das frutas que eu tenho. E elas me mandam de novo, né? Pelo WhatsApp. Elas mandam para mim um pedido. E eu faço o pedido conforme o que elas pedem. Porque antes da pandemia, eu já tinha, já estava trabalhando. Só que era bem menos. Com a pandemia, aumentou 100%. Através dessa parceria com o Sebrae e com a cooperativa Comuna da Terra, a gente teve a oportunidade de acessar os projetos que a gente tem hoje, né? Dos PNAE, né? E conseguir garantir uma renda para as famílias que fazem parte dessa cooperativa. A cooperativa nossa é a Comuna da Terra, é a cooperativa agroflorestal Comuna da Terra. E a agrofloresta, ela é um pouco diferente que o orgânico. Porque além dela ser orgânica, ela consegue devolver para o meio ambiente aquilo que a gente fica retirando. Nós como produtor, né? Nós fazemos esse papel de produzir, mas infelizmente também retira do meio ambiente uma parte, né? Que é a água, às vezes arrancando algumas árvores para poder produzir em grande quantidade. E a agrofloresta permite que a gente consiga produzir em harmonia com a árvore e com as hortaliças. O SEBRAE, para nós, né? Um todo, tanto da cooperativa, tanto dos nossos companheiros que tem aqui, os produtores, né? Ele ajudou a entender a cada um que o nosso lote, a nossa produção é uma empresa, né? E através do SEBRAE, com essa parceria, a gente conseguiu entender os nossos custos, né? Quanto que a gente consegue gerar de renda líquida, né? E entender que o nosso lote é uma empresa. O SEBRAE incentiva o pequeno produtor a diversificar os canais de distribuição e, consequentemente, diversificar a produção também. Uma das modalidades de venda são as vendas para o poder público, através da merenda escolar. Nessa modalidade, o produtor tem mais segurança, porque existe um contrato, as quantidades e os preços já são pré-estabelecidos, o que faz com que o produtor se programe melhor. Existe outra modalidade, que são as entregas em delivery diretamente ao consumidor final. Nessa modalidade, o produtor está em contato contínuo com o seu cliente, o que faz com que ele tenha mais informações sobre o mercado, consiga diversificar a sua produção e agregar mais valor às vendas. O projeto, ele trouxe de positivo ao produtor a possibilidade de tirar o seu sustento, de tirar o seu prolabório, o seu salário, diretamente da terra, da horta. Eu acredito que a gente já melhorou bastante e a gente tem condições de mudar muito ainda. Com a parceria do SEBRAE, das prefeituras, acho que tem tudo para a gente produzir alimento para a sociedade de qualidade e quantidade. Com a parceria do SEBRAE, das prefeituras, Com a parceria do SEBRAE, das prefeituras, positivity e complexidades, É o sindical deles que me ajuda a ser testados com o site da pobreza, Inscreva-se a oportunidade. Legenda por Sônia Ruberti